Toste! Segunda batalha, eu já perdi a primeira, então as partidas que eu estou achando aqui na beta são ranqueadas, o meu time aqui é com o Goku, com o Bills e com o Cell, eu vou inventar um Goku, um Cell e um Gohan, então vamos ver o que vai rolar aí. Cara, Dragon Ball FighterZ não tem muito o que explicar, porque eu não manjo muito ainda, então eu só tentei ir na batalha, eu acho que estou do lado direito. Se você consigo acertar o cara aqui um pouquinho. Ai, droga. Mano, o gráfico do jogo está muito bonito. Ai, droga. Ai, filha da mãe. Oh, tomou. Vou usar o Bills aqui um pouquinho. Opa, acertei. Toma. Ai, merda. Oh, peguei. Peguei não. Vamos, Goku, vamos, Goku. Ah, droga, perdi o Goku. Vamos lá, Bills. Ah, droga. Bom, já era o Goku do cara. Nossa, o Draco de estágio, que da hora. Cara, está com o Cell agora. Hum. Com o Bills eu não joguei muito bem ainda. Nossa, eu empurrei ele, cara. Que da hora. Ah, eu estou usando todas as combinações que eu sei. Nossa, está conectando. Eu não sei se vocês perceberam o meu nome, né? Vamos lá. Dá para ler meu nome ali. Oh, acertei. Acho que o cara não mancha jogar muito com o Gohan, não. É muito bom, cara. Au. Ai, merda. Uh, acertei. Beleza, o Gohan dele já era. Será que eu vou conseguir ganhar uma? Oh, droga. Eu acho que não. Nossa, esse poder do Bills é muito sacana, velho. Ui, acertei o duplo. Tá, eu guardei o Bills e peguei o Cell agora. Meu Cell é o azul. Uh, 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 ganhei. Ah, moleque. Como é que eu ganhei? Eu não sei. Mas eu ganhei. Olha o meu nick, galera. Picanha delícia. Vamos fazer uma revanche agora. O cara aceitou a revanche. Vamos jogar de novo, então. Então, assim, são duas estrelas. Você ganha a primeira, aí você pode pedir revanche, aí você joga a mesma vez. Quem fazer duas estrelas, aí acabou a partida ranqueada. Então, vamos lá. Oh, caramba. Toma essa daí. Eu vou me arrumar pra você também. Pelo menos que eu me arrumar eu já aprendi. Cara, não dá pra comentar muito. Porque eu tô tentando me concentrar aqui. Nossa, mas eu destruí o cara agora. Olha lá, ativei aqui o poder vermelho. Ele deixa o personagem um pouquinho mais forte. Oh, droga. Oh, droga. Olha, eu tento carregar um pouquinho de Ki aqui. Nossa, mano. Era bom que eu consegui desguardar o Goku. Ah, eu não tô conseguindo fazer, cara. Tá, deixa eu continuar aqui, vai. Ah, droga. Eu tentei apertar o L1, mas não foi, cara. Vai, Bills. Uh! Uh! Nossa, mano. Nossa, como é essa? Au! Uma da mãe. Oh, caramba. Toma. Toma, toma. O cara tá com medo de vir agora. É, a picanha dele está para ganhar novamente. Toma. Vou carregar aqui um pouquinho aqui. Ah, droga. Ah, eu vou perder o Bills. Ou não. Uh! Tomou. Ganhei de novo, mano. Nossa, velho. Que milagre. Bom, vamos... Vamos... Deixa eu mostrar umas coisas aqui então, vai. Já que eu já entrei na luta direto, vocês não estão entendendo nada. Nossa, mano. Que bizarro, velho. Então, esse aqui é o lobby do jogo. Todo mundo cria um personagem mais ou menos aqui. O nome do meu carinha é Picanha Delícia. Porque a picanha é uma delícia. E aqui do lado a gente tem um modo de treino. Se você não quiser entrar direto nas partidas ranqueadas, você pode vir aqui e dar uma treinada. Deixa eu escolher esse último treino aqui. Que pelo que eu tinha visto, ele tem uma forma mais livre para a gente jogar. Então, meu time é com o Goku, o Curilinho e o Gohan pequeno. E a gente vai enfrentar o Vegeta, o Trunks e o Gohan já veio. Então, vamos lá. Mano... Mano, o jogo é muito legal, cara. Então, vamos lá. Aqui é para finalizar um inimigo com bolinha. Então, aqui eu posso falar um pouquinho mais do jogo. Porque aqui eu acho que o carinha não vai me atacar. Então, Dragon Ball FighterZ é um jogo de 3 contra 3. Gráfico estilo anime. O gráfico está lindo demais. Está de morrer esse gráfico. É muito legal. E aqui a gente tem que derrotar o cara com bolinha. Meu Deus. Bolinha é você chutar o cara. Vem cá, Trunks. Aqui a gente pode soltar uns poderzinhos, ó. Kamehameha. Kamehameha. tota! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu finalizar ele com bolinha. Pera aí. Pronto. Eu tirei de vida aqui. Aé! Bolinha e o chute aí. Pronto, completei aqui o... Até que eu vou ter que derrotar um oponente com um ataque meteoro. Eu não faço ideia como seja ataque meteoro. Ataque Meteoro Super Kamehameha Kamehameha Pai e Filho, Poder Total Caramba, que louco Deixa eu ver se eu consigo soltar Wow Ah não, esse acho que foi o normal Tá, esse foi o Kamehameha Teleport Wow Caraca, mano Da hora esse Kamehameha Bom, tudo bem, eu gastei aqui O treino só pra dar uma testada no Kamehameha Também, como eu falei Eu não joguei ainda, então eu tô aprendendo Mas o Goku tá Mandando bala aqui, cara Então, aqui tem uns treininhos Pra você fazer, pra você tentar aprender A jogar um pouco Você pode vir aqui e jogar Mas vamos voltar lá pras partidas ranqueadas Eu vou tentar botar mais um pouquinho Galera Então hoje vai ser um vídeo rápido Não vou gravar tantas não Vamos pra próxima partida Que acho que aqui tem um rank E aqui a gente seleciona as partidas Vamos lá Beleza, achou a partida aqui Eu dei uma pulada nisso pra não ficar Muita enrolação Eu tô com o meu line-up que eu fiz antes Porque Acho que é melhor esse time aí Porque eu já aprendi a jogar um pouquinho com eles Principalmente com o Bills O Bills eu acho que eu joguei bem na última partida Então vamos lá Vamos tentar enfrentar o maluco aqui Acho que esse maluco não enfrentou ninguém ainda É, vamos ver Nossa, pensei que tinha caído Vamos lá Um pouco É muito legal as animações do começo Então esse maluco não jogou ainda Ele tá com zero vitória e zero derrotas Eu sou o cara da esquerda Nossa, mano Eita, lasqueira Nossa, que louco, mano Caraca, mano Esse jogo é muito legal, velho Puta merda Tava faltando um Dragon Ball assim, cara Olha, tomou Os caras acertaram em cheio nesse jogo, cara É, ele tá com o Bills também Tem que tomar cuidado Toma É que esse maluco não jogou ainda Já deu pra perceber que ele não manja muita coisa, não Deixa eu trocar aqui Ah, eu consegui trocar pro Bills agora Já tava tentando fazer isso Nossa, o maluco deve estar me xingando até umas horas Solta a bolinha dos Bills aqui Vamos lá Nossa Pode vir, Deus Tomou Nossa, o cara já tá... Eu só vou botar um pro cara Nossa, que sacanagem tá sendo Ah, esse poder aí do... Do negocinho vermelho e recupera a vida dele Ah, eu não sabia disso Estendeu um pouquinho a luta Agora eu acho que matei Não, não matou ainda Olha, defendeu Toma a bolinha Nossa, destruiu o cara, velho Tá, eu vou procurar Peraí, vamos ver se ele quer revanche Deixa eu ver se ele vai aceitar revanche Não, ele saiu Ah, ele saiu Droga E beleza Agora vamos enfrentar aqui um maluco que tem 6 partidas e 3 vitórias Eu tô com 4 partidas e 3 vitórias Então eu vou usar meu line-up aí mesmo Ele tá usando aí o Goku, o Vegito e o Gohan E mano Muito louco, velho Muito louco mesmo Não Essa aqui vai ser minha última luta do vídeo, galera Não vou gravar mais que isso, não Eu tô num stroke muito bom Não quero estragar ele, não Opa Oh, o cara sabe jogar Oh, droga Ele defendeu bem Filha da mãe, ele devolveu o Goku Toma Ah, é, consegui trocar por Deus Só consigo Ah, droga Ah, filha da mãe Aí, já era O Vegeta dele Ai, droga Porra Essa aqui tá mais difícil Droga Que era o meu Deus Toma Que vagabundo que eu sou Ah, ele defendeu Ah, droga Ali ele trocou pro Gohan Ah, não Não, não, não Sai, sai Ixi, o que é isso? Goten? What the hell? Ah, eu defendi Nossa, mano Que isso? Ai Puta merda Eu soltei o céu Acho que o céu Nem tinha usado direito Ainda, né No vídeo Ah, o droga Ah, vai morrer Ah, morre logo Aí Agora só falta o Goku dele Oh, meu Deus Ah, não Ah, não Ih, rapaz Ih, rapaz Ah, meu Deus do céu Ah, agora eu matei Não, errei Uh, agora eu matei Ah, já era Ah, não acredito Não Ai, merda 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 Ai, eu perdi Puta, eu dou um golpe Mano Ah, você se deu bem Goku Maldito E foi isso, galera Por um golpe Ai, eu não consegui ganhar a última batalha Infelizmente Mas ganhei umas outras Ai, já deu pra testar um pouquinho Comecei a pegar um pouquinho das manhas com o Goku E com o Bills Com o céu ainda não tô muito bom Não Mas tá ai um pouquinho de Dragon Ball Fighter Cara, o jogo tá bem legal Tá bem bonito Pra quem curte Dragon Ball Acho que vai ser um jogo de uso bem interessante Então ele chega ai no final do mês Ai, eu tento trazer vídeos ai Do jogo pra vocês quando lançar Vou ficando por aqui então Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou, fui